Maria! Maria! Oh Maria! Estou enamorado por ti Maria! Que tudo à tem...tão... Yangda que esse em Rabe tão... Eu vou fazer uma sirenata Pra te ver dançar fight Vou fazer uma serenada, pra te ver dançar e ladar Rabetão, tão, tão, tão no chão Rabetão, tão, 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 tão no chão Rabetão, tão, 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 tão no chão Rabetão, tão, 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 tão no chão Maria! Maria! Ô Maria! Estou enamorado por ti Maria! Ei, Maria! Ei! Ei, Maria! Ei, Maria! Ei! Ei, Maria! Ei, Messelano, é va-men Ainda quer se rabetar Chonadão, dão, dão Dão nesse bundão Rabetão, tão Tão, tão, tão no chique Rabetão, tão, tão, tão Vou fazer uma serenata Pra te ver dançar pelada Vou fazer uma serenata Pra te ver dançar pelada Rabetão, tão, tão, tão no chique Rabetão, tão, 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 tão no chão Rabetão, tão, 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 tão no chão Rabetão, tão, 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 tão no chão Ei, Maria, ei, ei, Maria Usurpadora Maria, estou apaixonado por ti